De dia que lava, de noite, de amor E assim nós vamos vivendo de amor De dia que lava, de noite, vivemos na boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso, se acaso você chegasse no meu chatorco Brasse aquela mulher que você mostrou Será que tira a coragem de troca a nossa amizade? Por a lei que já morreu, que já fria, mandou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um rejado e um poço de fogo De dia que lava, de noite, vivemos na boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia que lava, de noite, vivemos na boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso, se acaso, se acaso você chegasse no meu chatorco Brasse Brasse aquela mulher que você mostrou Será que tira a coragem de troca a nossa amizade? Por ela que já me abandona Se acaso, se acaso, se acaso, se acaso você chegasse no meu chatorco Brasse Brasse aquela mulher que você mostrou Brasse aquela mulher que você mostrou Barraco à beira de um rejado e um poço de fogo De dia que lava, de noite, vivemos na boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia que lava, de noite, vivemos na boca De dia que lava, de noite, vivemos na boca